Ministério da Cultura apresenta Nas Cordas do Choro Apresentação Paulo Córdoba Odete Ernest Dias Encontra-se ao lado direito da tela Vestindo uma blusa de manga longa De cor vermelha De calça branca E está usando fones de ouvido Paulo Córdoba Se encontra ao lado esquerdo da tela Está vestido com uma camisa na cor azul E está usando fone de ouvido Entre eles tem uma mesa de centro Com base de madeira Na cor preta E um tampo de vidro Com duas taças com água Ao fundo Uma estante com livros E amplificadores de instrumentos musicais Queria agradecer a presença Da professora Odete Ernest Dias Aqui no programa Nas Cordas do Choro Ela que é a matriarca do Choro de Brasília Lembrando que esse programa faz parte da comemoração de 13 anos do programa Nas Cordas do Choro Aqui da Rádio Cultura FM E também faz parte do registro da memória do Choro de Brasília Professor Odete, seja bem-vinda Muito obrigado pelo convite Eu vou reduzir em duas palavras A minha chegada Aqui É Brasília Uma mala É uma flauta Eu sou da flauta Então Isso que me Levou Na minha zona De repente De repente Entrar Entrar Na formação De um conjunto Maravilhoso Sobre o gênero musical Também Extraordinário Então Essa aqui É o som da flauta Elemental Ligada E esse aqui É um instrumento Que me acompanha Até hoje Desde que a senhora chegou ao Brasil? Brasília Eu estudei com essa flauta Já tive outras flautas Essa aqui me acompanha na minha vida Na França E Faz parte Da minha bagagem Da minha Aproximação Do Do Envolvimento Ao mundo Até onde ela funciona Vocês podem ver É um instrumento Maravilhoso A flauta Ligada A respiração Elemental A flauta Que levou a senhora Pelo mundo inteiro Exatamente Então Aqui Você quer que o bote aqui Pressione? Essa flauta Funciona até hoje E essa aqui É o som Elemental Da flauta Esse instrumento Aqui Aparecendo na minha vida É um Maceió De uma praia Feita Para mim O som Da flauta Elemental É como se fosse Aquele pífano É um pífano Exato Foi feito para mim Numa noite Depois do concerto Então Essa questão do som Da flauta Eu sou Há quatro anos Atrás Com música Brasileira E Ondas Reflexas Odete Ernest Dias E Lourenço Vasconcelos O Lourenço É o seu neto? Meu neto Que coisa linda A senhora gravou Um disco Com seu neto Maravilhoso Olha Professora Além de toda A história fantástica Que a senhora tem Que a senhora já participou De vários Conjuntos Orquestras A gente hoje aqui Quer fazer um Pequeno resgate Eu me sinto privilegiado De poder conversar Com a senhora A memória Do choro de Brasília Na década de 70 Começaram as reuniões Entre os chorões De Brasília De Brasília Perdão Vários chorões E As reuniões No seu apartamento Na 311 Sul Ficaram marcadas Na história No imaginário Dos chorões De Brasília Do Brasil E do mundo Queria estar ali Naquele momento Se houvesse Um túnel do tempo Eu queria ser Uma mosquinha Ou aquele passarinho Que aparecia Para ouvir Essas rodas de choro Como é que se deram Essas reuniões Como é que elas Aconteciam Lá na sua casa? Aconteceu Exatamente Em 1974 Que é quatro Na minha mudança Para o Brasil Para ser professor Da ONV Então, o tipo de conhecimento Do aquadro Mais antigo Da 1311 Conhecimento Do professeur Celso Que À l'aide De ser Professeur Era Organizador Também Des réunions Ligadas A mosquinha do choro Tipo de Falar Sobre Então A tréunions Aconteci Na Quadro De 1311 Do apartamento Que se torna Pequeno Mudou De sonde Da mesma Quade No Edificio Onde Acabé De mudar Doré De janer Onde Atuave Desde a minha chegada Ao Brasília Em 1952 Então Há uma mudança Para ser Da ONV Em 74 A senhora Veio para Brasília Né? Vive Então A questão Do choro Muita gente Pensa que choro É para chorar Mas Como Pesquisador Essa palavra De choro Também Tem um Collega Que pesquisou Na France Réunions Intimas Então Essas Réunions Se transferiram Do apartamento Do Primeiro Portamento E Todo sábado Começou a chegar Gente Ligada A música No departamento De música Estava ligada Tombe Pelo 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 Começou a fazer Réunions O sábado Sábado E ele disse comida, ele disse bebida. Então, quem sabe, tomber junto com o colega da ULB, o Geraldo, o meu marido, que era uma alma, um dono de nomear as pessoas assim, ligado ao son, e ao mesmo tempo, bebida, servir, cerveja, churro, salgadinho. Era uma verdadeira festa, uma confraternização. Era uma confraternização. Então, os vizinhos da quadra ficavam embaixo da janela. Apreciando. Apreciando. Imagina. Aí, as reuniões se tornaram tão intensas que o colega Lício, é ligado à autoridade da universidade. É ligado... As autoridades do GDF, não é? GDF. Nós temos que ter um lugar melhor para poder... Comportar tanta gente. Comportar. Aí, ele levou a gente para o palácio, falar com o colega, também o BIDF. O Valsir também? Como? O Valsir também estava junto? Estava junto. Para poder achar um lugar para a gente se reunir. Então, o governador, mandou o motorista, levar a gente atrás da... Atrás da torre, tinha uma construção inacabada. Atrás da torre, a gente testou uma escadinha, chegamos no lugar inacabado, selou ainda, da junta com o flauta, a gente experimentou ao son, e voltamos para o palácio, onde esse lugar serve. Para receber esse lugar, você pode fazer uma associação. Você pode ter um pedido oficial. Então, o geral, a gente, o colega, sem peña, é procurar uma clientela para fazer o documento, para poder receber essa... Essa sede. Que foi inaugurada até sem luz. Uma pessoa que se empenhou muito também, pesquisador, Vicente Salles, se empenhou também. Então, começando as reuniões, trazendo comida de... Ou seja, então, as reuniões que começaram na Casa do Celso, que se tornou pequena, foram para a sua casa, que se tornou pequena também, e, finalmente, vocês conseguiram aquela sede do Clube do Choro que foi num vestiário do Centro de Convenções. É isso, professora? Exatamente, se resumir... Olha só, voltando para a sua casa um pouquinho, porque eu queria ser uma mosca para estar nessas reuniões ali, porque essas reuniões na sua casa duraram um bom tempo também, antes de saírem de lá e irem para a sede do Clube do Choro de verdade quando vocês fizeram a associação, não foi isso? Ali frequentaram vários chorões, a Avena de Castro, o Bide da Flauta, do Tio João, do Trombone, o Valdir Azevedo, apareceu por lá também? Estou sabendo. Exatamente. Era uma coisa tão festiva, tão alegre e tão beijo o Bide da Flauta, o Nivado, o altíssimo nível. de música e o tipo de convivência também, qualidade e alegria. O choro tem essa característica da roda de choro, que é onde os chorões se confraternizam e onde eles trocam essas informações e é onde tem o improviso, onde há essa ode, essa exaltação ao choro. E a sua casa foi palco disso também. Muito importante, não é, professor? Então, musicalmente, o choro é o gênero de música de altíssima qualidade, não vou dizer nível, porque é uma palavra, a qualidade vitale do show, as reuniões, a improvise, alegria, a ausência de crítica destruída, todo mundo ali tocando, atuando no mesmo clima. Claro. Não tem competição. É uma ajuda, todo mundo crescendo junto, não é? E junto com o geral abrindo a porta para cada um, cada vez mais uma pessoa. Geraldo é a sua esposa. É, uma pessoa maravilhosa aparecer na minha vida por causa da música e desaparecer o esposo numa casa. Então, o clima dessas reuniões é que até gente de outra cidade começou a crescer e teve a necessidade. Então, quando vocês conseguiram a nova sede foi quando surgiu a associação e realmente nasceu o Clube do Choro. Em 1977, é isso? É, nasceu exatamente. E aí, quando foram para a associação, professora, lá quando foi para aquela nova sede no vestiário do centro de convenções, também continuaram tendo as reuniões semanais, aos sábados, o pessoal levava as comidas e fazia as festas ali, as rodas de choro. Como é? lá na sede, né? Porque quando saiu do apartamento da senhora, foram para conseguir a sede, né? Do Clube do Choro. A sede antiga. A sede antiga, exatamente. A questão de aí aparecer o bar. aí começou a tornar profissional o negócio mesmo, né? Começou a tornar profissional. E ali foram muitos anos também, até se tornar o que é hoje, né? Hoje é internacional. O Clube do Choro de Brasília é internacional. Foi o primeiro Clube do Choro do mundo, não é isso? Mas é muito interessante porque começou no clima de alegria e no clima tomber de boa qualidade musicale. Porque eu te diria um certo conhecimento do Choro através do do orquestri que tocava aí me passava partir de show de show pode o nível musical do show é uma coisa altíssima. Eu, por exemplo, a minha visão da música popular, erudite, são palavras vazias. Explicar o que é popular, o que é erudite. eu não sei esse significado. Agora, eu sei que as pessoas que tocam na melhor alegria, junto com essa alegria, a qualidade aparece. E a música tem esse não poderia nem significado, esse sentido de proporcionar o bem-estar para quem toca e para quem escuta. É verdade. não existe essa ideia de competição, mas o resultado dessa visão mínima que tem com outras pessoas é um nível de qualidade altíssimo. Então, as músicas de show escritas até... a pesquiguinha não escrevi exatamente para escrever para... nível musical altíssimo e de comunicação. e capricho do instrumento depois que mostrei o instrumento. E todo o grupo de atividade ligado a essa produção desse show, do som maravilhoso que é o show do ponto de vista e estímulo dos intérpretes, não é competição. aproveitar que a senhora falou sobre o peixinguinha, eu sei que a senhora conheceu o peixinguinha no Rio de Janeiro. Sim. Queria que a senhora contasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Como eu conheci o peixinguinha? Eu vim do Brasil para tocar na OSB. Imediatamente, um colega maestro era da rádio a rádio Tupi me convidou para tocar na rádio Tupi. Porque a minha formação em Paris era muito boa. Ela ganhou vários prêmios como instrumentista em Paris. Eu vim convidada. Então, me chamaram para uma orquestra menor, orquestra de câmera na rádio Tupi e nos ensai apareceu uma senhora ou uma art bouddhita. Ela falava para mim que ela tinha estada em Paris e se convidada. Então, criou a pensada com o peixinguinha, que ela não tocava. Ela depõe na rádio Tupi se tornou TV Tupi e eu peixinguinha morava no suburb. Ela fazia e me convidou por umas reuniões, me lembro, através do vidro, umas reuniões de um bar de música. Ela se emociona para participar das rodas num bar. eu me lembro de um peixinguinha sentada na mesinha daquele através do vidro. Bar do Gouveia, era esse? Bar do Gouveia. Isso. E ela me pediu para tocar um solo chamado Sirix. Aí eu fiquei, disse que ela tinha conhecido essa música em Paris quando ela foi. Então, eu me contato com o peixinguinha primeiro da rádio Tupi e depois do bar ele nem bebia mais. Uma mesinha tocou uma música para flotar sol que ele conheceu na ida dele em Paris. O peixinguinha era uma pessoa de cultura. Cultura quer dizer de amor, de movimentação. Sim. Então, eu contato que eu tive pessoal que eu peixinguinha me pediu para tocar no bussi no bar através do vidro. Então, ele já dava ao invasor de flanque então eu já volto que eu cortei de flanque para tocar como como o ceniz com que que rebe com Franklin A gente voltou a estasse o quartet de Pichinguine Dentro Dentro do bar Então esse contato Com o gênero musical E não faz nenhuma divisão Popular A questão é A ter hoje Quando pega a flanque Para o quarto A sonde A flanque Já me levou Para outro tempo Outra noção de tempo Então nasce No ensa De Tupi Nasce no bar Então essa a morte A produção imediata Do son Então as reuniões do clube do show Do apartamento De 310 e 11 Reuniões Prazerosas E de altíssimo nível Musical Sem ideia de competição E ideia de momento Momento musical Aproveitar que a senhora voltou Para o apartamento E queria Perguntar um pouquinho Sobre o Valdir Azevedo Ele frequentou o seu apartamento Valdir Azevedo Ele tinha conhecido Onde eu vir para o Brasil Porque ele fazia Gravação da gravadora Odeon Então me chamava Eu compro Mas eu tinha Uma prática De leitura Muito boa E foi Era chamada Para a gravadora Eu conheci Para o Valdir Azevedo Ali Antes ele vira Para o Brasil Ele era contratado Para o meu filho Mas ele tinha Viajado até Para o Alemã Quando eu vi para o Brasil Ele évei aqui Ele tinha se aposentado Ele tinha sofrido Acidente D'amnamento Mas ele apareceu Nas nossas reunions Até Da filmagem Muito interessante Porque Ele tinha O gesto Assim Assim Se Néo Autoritarismo Mas O gesto Musical A presença D'elle É Incrível Na filmagem Ele tinha Tido um acidente Acho Que A filha Também A filha Sofreu um acidente E ele veio morar Em Brasília Para acompanhar Ficar junto Da outra filha Exatamente E ele sofreu Um acidente No Lago Sul Que ele perdeu Um pedaço Do dedo Não foi isso? Sim Mas Aí a gente Ensaiava Como se chama O lugar? Deu 13 Na escola Parque Na escola Parque Sim As reuniões Além da sua casa Elas aconteceram Na escola De música Na escola Parque E alguns bares De Brasília Também Né professora? As reuniões As reuniões De vocês Dos chorões Ah Aconteceu Os encontros Começou a crescer E aí a sua casa Já não comportava Mais aquele tanto De gente Como ele? A sua casa Já não comportava Mais tanta gente Assim, né? Ah, não comportava O seu gerado Já não aguentava Ficar abrindo a porta Ele abriu a porta Então Tinha que fazer Uma sociedade Para poder Aí o O lixo Que tinha contato Com Com o rei Tem a possibilidade De receber O terreno Sim Então Foi ele O Bid E eu Nós fomos No No Palácio Tinha que receber O terreno Para poder Construir Então o governador Eu esqueci o nome É o Mocerejo A gente estava sentado Mesmo da cena A gente Estava sentado Lá no palácio Então ele levantou Vamos ver O Maquete Do Brasil Está vendo Na vitrine Tem um lugar Aqui É obra Vou mandar Meu motorista Levar vocês Para ver Se serve Porque a gente Queria um terreno Vazio Para fazer Porque O meu apartamento Explodiu E a gente Tocou Até no banheiro Dentro do banheiro Bom Então Ele mandou A gente Chegou lá Com Quarto Do governo Vocês Vão lá E vocês Me falam Que governador Vocês Me falam Se serve Se serve Então a gente Foi até lá A gente Desceu Conflante Exatamente O som Estava bom O som Estava bom Lá dentro Muito bom A gente voltou Do palácio Tudo do mesmo Diz Então Isso aqui Serve Serve Para vocês Receber Vocês Precisam Fazer Uma sociedade Então Quem Se empenhou Para procurar A source Foi o geral De base Do Collegue Da ONB Sim Que tem O laboratório A Filadelo Tocaba Também Ele se empenhar A achar Sócio Do papel Para poder Receber Esse 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 lugar Porque o governador Isso serve Para você Sim Serve Eu sou Então Aí vocês Criaram Uma sociedade Uma associação Tem um documento É Para receber Esse lugar Essa propriedade Do clube Do show Sociedade De show E professora Quando a senhora Veio da França A senhora Estudou Estudou Na sua flota A senhora começou A estudar Na França Foi isso? Eu comecei A estudar Paris E comecei a estudar Musica Com Encaze Como é o pai Eu tenho Uma formação Múltiple Europeia Africana Indiana Éducation Musicale Dependida do meu professor de piano Mme Eumann Eu tinha sete ou oito anos Maravilhosa Uma pessoa Que ensinava tudo Mas que teve que fugir Da perseguição Nazista Claro Que era judia Aí O meu pai Que andava Muitos lugares Conhecer músicos O professeur De França França Transversal Como é o Coecei França Transversal E o estudar Na minha escola De França Lá em Paris Então Ia A pé Pra cá Passar pé Lá igreja Então Estudou chegando Na porta Lá igreja Da parte Notre dame De Graça Tinha um casamento Tinha uma música Tocando Então Eu parei Da porta Da igreja E olhei lá pra cima E vi uma pessoa Soprindo Primeira visão De Platão De uma sala Minha frase E aí Essa Ela Apaixonou Aí Durante Durante a guerra Ela disse Já comecei A Tinha contada A Flanthe O coecei De meu pai Que pegou A Flanthe Fui lá Para ter Uma aula Ela pegou O bocal Da Flanthe E falou Sopra Aí saiu O son Aí depois Mudei Professeur Então Esse contato Com a emoção Com o som Então acontece Que vem a guerra Aí mudou tudo É A guerra A guerra Mudou tudo Mas A senhora A senhora Estava voltando Para casa E tinha Um casamento A senhora Viu uma pessoa Tocando a flauta E se apaixonou Imediatamente Pela flauta Aí depois Continuou a tocar A tocar Éter Deuxiérmãs Onde a vive E te hoxe Tocando a violina Sim A gente Tocando a E outra Que j'aimoré Philippe Tocando a violoncel A gente Fazer o tri Mas E saquip Parou Mas Por que Telf Que fugir E tudo Mas A gente Continuou Légal Continuou Tocando a calma Tocando foi Ela é bonita De professeur Mas Fui Professeur De conservatoire Etona a or De 16 anos Ela Ela Começa Estudar Mas Ela perguntou Que Que Fazer 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 Médicine Fale Non Mais por que Você não se apresenta No conservatoire Você Está Socorro Ele queria Que a senhora Se tornasse Frautista Aí Fiz o concurso Para entrar Sem Muita Com Esperança Aí Entrei Aí Meu pai Mandou Fazer Essa Frautista É Essa Que me Acompanha A vida Inteira Desde a França Desde a França E com Essa França É É Professora A senhora Como a senhora Diz A senhora Começou a estudar Lá na França Deu a guerra Deu a mudada Depois a senhora Foi para o conservatório E veio para o Brasil O que o choro Significa para a senhora A música O gênero Chorinho Não fica Dizendo Chor O titulo Na realidade Não é tão importante A symphonie Quartete Chor Para mim É importante O som É emitido Na hora Não existe A etiqueta E se a senhora Fosse Escolher Um choro Assim Que representasse Fala assim O choro É difícil Ter uma música Que a gente mais goste É impossível isso A gente gosta de todas Mas se a senhora Pudesse Escolher Um choro Para a gente Finalizar O nosso programa Qual o chorinho Qual a música Que a senhora escolheria Posso cantar? Pode Pedacinhos do céu Esse intervalo Você toca Pedacinhos do céu Eu toco Sim Então valeu azevedo? Sim Claro Então não é aquela música É uma abertura É É Não há de fãs Não há de fãs Éta na livrinha Eu sou piante Que toque A música de chão Beste Éto Depois dessa música que ficou tomando no álbum de chão, porque a ideia do chão tomando aquele ritmo. Não tem etiquete. Não tem etiquete. Esse intervalo de Valdeira de Verete... Aquele arbre. Então toda a música. Então esse nome de chão, de chão, o que é que a gente joga na Europa? São gente que toca na rua também. Mas sempre... Não vou nem falar de qualidade. O envolvimento do momento. Eu acabei de tocar... É um ato amoroso. O som produzido. A música tocar é um ato de amor, não é, professora? É verdade. Bem, professora, eu, Paulo Córdoba, hoje me sinto um privilegiado de poder contar com a sua presença, aqui hoje sendo filmado no estúdio, gravando, registrando esse momento para a eternidade, em comemoração aos 13 anos do programa Nas Costas do Choro, pela Rádio Cultura FM de Brasília, e comemoração e resgate da memória do Choro de Brasília. Quero agradecer imensamente a sua presença. Eu agradeço muito o convite. Eu agradeço também tudo que a música me trouxe na minha família, meus amigos, e uma família também que compartilha essa visão do mundo. Então, eu agradeço muito o seu convite, sua presença e o fato de estar no momento vivo ainda para poder compartilhar isso. Bem, a senhora quer usar a flauta? No momento está um pouco. Não precisa, não se preocupe. Eu posso experimentar se quer ouvir o som. O que se chama? Ele não garante nada. Não se preocupe. É só mostrar para as nossas câmeras a sua flauta. Você quer ver ela inteira? Vai ser uma honra para mim compartilhar com os nossos ouvintes e os espectadores do canal Nas Costas do Choro. Só brincar com a nossa flautinha. A senhora que ensinou a cidade inteira de Brasília a tocar flauta. É muito dupla. É só o som que pode ser. O tempo passou, mas a tentativa existe. E a música está no coração, não é isso, professora? Muito obrigado. Essa flauta aí, como a senhora falou, foi o seu pai que mandou fazer para a senhora. Mandou fazer... Antes da guerra. Antes da... Antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra. Essa flauta tem quase 100 anos. Pois é. E qual a dona? A senhora é uma jovem de 17 anos, foi o que eu falei mais cedo? Como? A senhora é uma jovem de 17 anos? 17 anos. Noventa e quatro. Noventa e quatro. Noventa e quatro, mas não parece. Bom, olha, é essa aqui. Eu agradeço pelo seu convite. Agradeço a vinda. Eu agradeço a senhora por ter vindo aqui. Fico muito honrado e quero agradecer a sua presença em nome de todos os espectadores da Rádio Cultura, a todos os ouvintes do programa Nas Cosas do Choro. Esse é o programa mais especial que eu já fiz na minha vida. Fico muito feliz. Obrigado, professora. Muito obrigado. Muito obrigada. Momento de vida precioso. Obrigado pela vida. Obrigado, senhora, professora, pelo seu tempo, pela entrevista, por esse momento mágico na minha vida e na vida de todos os músicos de Brasília, do Brasil, do mundo, do universo e toda a galáxia. Muito obrigada. Amém. 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 Amém.